Cuidado, meus amigos e minhas amigas, o serviço secreto da Wizards vai te pegar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Diário Planinauta. E hoje, cara, um vídeo que eu não sei se é uma piada, não sei se ele é um vídeo sério, é um vídeo sobre uma notícia que saiu recentemente, saiu ontem mais precisamente, muita gente já tá falando na internet sobre isso, e cara, eu não tinha como deixar passar, né? Se você tá meio perdido aí nos últimos dias, não está sabendo o que aconteceu, um jogador lá nos Estados Unidos, um fã de Magic, que aparentemente tem algum envolvimento com loja, não sei se ele é lojista também, ou se ele é só um dealer, o famoso dealer que negocia cartas, ele comprou um lote de caixas de Marcha das Máquinas com outro amigo lojista dele, e sem querer, em uma dessas caixas, veio várias Collector Booster Boxes de Marcha das Máquinas Aftermath. Eu sempre esqueço o nome em português, acho que é Consequências, enfim. E aí, cara, o que ele fez? Ele pegou e devolveu essas caixas? Não! Ele ligou pra Wizards e falou, alô Wizards, estou aqui com várias caixas da sua próxima coleção, que ainda nem foi spoilada. Não! O que o grande amigo fez? Ele fez unboxing, gravou o vídeo pro YouTube e postou no YouTube dele. Eu abordei isso semana passada, porque foi um grande bafafá. Essa próxima coleção, Marcha das Máquinas, é uma coleção que só tem 50 cartas. Qual que é a proposta dela? Eu, honestamente, não entendo muito bem qual que é a proposta dela, trazer mais 50 cartas extras. Mas eu entendo que eles quiseram criar um clima de suspense do que aconteceu depois de todo o rolê, toda a treta, né, dessa guerra ali de Fyrexia contra o mundo todo, o multiverso todo. E aí, Marcha das Máquinas, a gente tem essas consequências do que aconteceu. Marcha das Máquinas, Aftermath, tem essas consequências do que aconteceu. A gente tá aí há poucas semanas do lançamento dessa coleção, uma coleção que vai sair muito recentemente. Como é uma coleção muito pequena, não vai ter pré-release, não vai ter nada disso, só vai ter o material sendo lançado. A gente vai ter booster, cara, que vem 5 cartas, o que é uma coisa esquisitíssima, né? Em outros card games, até, é comum a gente ter booster que vem menos cartas, menos de 15 cartas, igual vem no Magic. Normalmente são boosters bem mais barato. E aqui, cara, o fato dessa coleção ter 50 cartas, e eu acredito que a grande maioria dessa coleção vai ser uma coleção muito boa e hypada, cartas muito boas, eu tenho quase certeza que esse material, esses boosters, vão vir com poucas cartas dentro e custando o mesmo preço de um booster de 15 cartas ou, sei lá, ou mais, né? Então, assim, não vou me empolgar, não, sabe, não vou hypar muito, as cartas são muito boas, mas, honestamente, muito mais... Cara, não, faz sentido. Muito mais fácil você pegar e comprar 50 cartas avulsas que você precisa, e, obviamente, ninguém vai precisar ter as 50, a não ser que você colecione... Ah, Thiago, eu jogo com baralho X, de Cortal, jogo Commander, jogo Pioneer, blá... Cara, essa coleção vai jogar no Standard também, tá? Só pra avisar. Pô, cara, beleza, você joga carta verde? Compra só as cartas verdes. Joga carta vermelha e preta? Compra só as vermelhas e pretas. Joga só Commander? Compra as lendárias, sabe? Provavelmente algumas cartas que se virem muito jogo vão acabar ficando bem carinhas, né? Mas, ainda assim, eu não vejo motivo pra se comprar booster de 5 cartas, cara, sendo muito honesto. Mas, voltando à história, porque, cara, é o melhor, é o melhor de tudo. Essa fofoca é sensacional. Esse amigo, Old MTG, Old Magic, alguma coisa assim, ele postou, publicou 3 vídeos de unboxing no canal dele. Ao todo, ele, se eu não me engano, eu acho que ele revelou pro mundo 45 das 50 cartas, né, que vão sair na próxima coleção. Que ainda não teve, né, temporada de preview, nada disso. Provavelmente, cara, enfim, antes disso, provavelmente a Wizards deveria fazer uma coisa bem rápida. Eu acho que o foco dessa coleção é muito mais na história do que nas cartas em si. Mas ele quebrou a Wizards, né, fazendo esse tipo de coisa. E aí, o que que aconteceu? A Wizards of the Coast entrou em contato com esse cara. Mas como que a Wizards fez? Ela contratou uma agência, né, de detetives barra serviço secreto dos Estados Unidos. Uma agência que, é, ela é secular, né, ela, ela, é secular, não. É, centenária. Talvez seja secular. Enfim, deixa nos comentários aí. Ela tem, cara, ela tem mais de 100 anos, essa agência. Ela é da época de 1800 e pouco. Ela já foi envolvida em vários escândalos ou várias coisas que aconteceram no governo americano. E ela contratou essa agência, contratou, né, serviço secreto lá. Essa agência que não é governamental, é particular. Pra ir na casa desse homem, recolher todo o material que ele abriu. Então, ele teve que entregar esse material pro serviço secreto, pra esses, é, acho que era Pinkerton, Pinkerton, enfim. Eu vou chamar aqui, carinhosamente, de Kingsman. Não sei se você já viu esse filme, é fantástico. A Wizards contratou o Kingsman Serviço Secreto pra recuperar as cartas que esse cara abriu antes. Diz a Wizards, ele fez um vídeo falando sobre isso. E o que a Wizards falou pra ele é que essas caixas, né, esse material é o material envolvido em roubo. Obviamente, ele, assim, provavelmente, esse cara não tem a ver com isso. Porque se ele tivesse envolvido, muito provavelmente não seria os Kingsman que teriam batido lá. Seria o FBI, né. FBI! Freezer! Motherfucker! Deita no chão, motherfucker! Mas, é, como não foi... Talvez ele não esteja envolvido diretamente com esse roubo. É, é muito provavelmente que, que ele tenha sido, tipo, entre aspas, uma vítima. Aí, cara, é óbvio que isso vai ser investigado. É óbvio que essa história vai dar muito pano pra manga ainda. É, os Kingsman lá chegaram nele e deram, deram um telefone pra ele ligar diretamente pra alguém da Wizards. Ele falou isso. Ele falou que a esposa dele chegou a chorar quando os agentes secretos chegaram na casa. Imagina, tu tá lá tomando seu café da manhã. Bate na porta. Tu abre, tá o Will Smith e o Tommy, o Jamie Lee Curtis na tua porta. Se você pegou a referência, joga nos comentários. Se pegou a referência, joga nos comentários. Tá lá o Will Smith e o Jamie Lee Curtis meteram um negocinho pra você, assim, ó. Boa tarde, o senhor que é o senhor, ou de MTG, foi o senhor que, que fez o unboxing? É, então toma isso aqui, ó. Olha, olha aqui pra aqui, ó. Olha pra cá e... Pronto, acabou, moleque. A mulher do cara ficou desesperada. O cara ligou pro telefone lá da Wizards. Ele disse que foi muito bem atendido. Ele perguntou o que que aconteceria com o prejuízo dele. Afinal de contas, ele comprou o material, né? Foi de algum lojista, mas ele comprou. E a Wizards disse que iria reparar a perda dele ali, né? O dano material, o investimento que ele fez com outros materiais de marcha das máquinas. Que, afinal das contas, se esse cara não estiver mentindo, era o que originalmente ele teria que ter comprado, né? Afinal, ele comprou boxes, né? Ele comprou caixas. E só pra vocês entenderem, essas caixas, elas são... Na verdade, eles chamam de case, né? Uma case de Magic é uma caixona de papelão com várias boxes dentro. Então, ele provavelmente comprou uma case de marcha das máquinas, Collector Booster, e veio uma case de marcha das máquinas, Collector Booster, Aftermath. E aí, foi o que deu toda a treta. Agora, é esquisito, né? A Wizards, normalmente, ela costuma acionar judicialmente quem vaza informação. E é óbvio, tem que fazer isso, né? Isso é muito prejudicial pros negócios. A gente, às vezes, brinca, né? Fica imaginando que a Wizards possa fazer isso pra algum tipo de marketing. Mas, cara, a grande verdade é que, cara, seria um marketing muito burro, né? Se eles fizessem isso. Não faz o menor sentido, pra ser muito sincero. E aí, quando a gente para pra analisar o quão séria a Wizards trata isso, e a gente ficar sabendo do que aconteceu, imagino que muitas coisas por trás, que a gente não vai ficar sabendo, devam estar rolando. Investigações sérias. Com certeza, a polícia vai entrar nesse caso aí. E talvez não, né? A gente não vai ficar sabendo. Mas, assim, eles vão investigar por que que isso vazou, por que que esse material foi parar na mão dele. Talvez pessoas sejam processadas. Provavelmente, pessoas vão ser processadas. A não ser que tenha sido um erro generalizado, e realmente ninguém tenha tido culpa. O que é muito difícil, né? Foi só burrice, como a gente já discutiu no outro vídeo aqui, que eu falei sobre isso. Cara, provavelmente alguém vai ser responsabilizado por esse erro aí, e vai dar uma dor de cabeça muito grande pra alguém. A Wizards não vai deixar isso barato, galera. Agora, colocar detetive particular de uma agência que tem um certo, né, uma certa fama esquisita, olha, é no mínimo, no mínimo, é muito bizarro mesmo pra Wizards, né? Se você não viu esse vídeo aí, eu fiz um vídeo falando sobre esse vazamento na semana passada, tá, no canal. Mostrei algumas cartas aqui. E, cara, a gente já teve toda uma discussão sobre essa questão de vazamento, e o meu ponto agora é, dependendo da notícia, dependendo do vazamento, dependendo de como a coisa tiver acontecido, eu vou abordar o assunto ou não. Eu vou criar conteúdo em cima disso ou não. Esse vazamento específico, eu acho, eu achei interessante criar conteúdo, e eu espero que vocês entendam, e gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa história toda, guys. O que vocês estão achando dessa história toda? Deixa nos comentários. Pode deixar aqui qualquer capítulo novo dessa história, eu vou trazer aqui pra vocês pra gente discutir. Afinal de contas, a gente adora. Adora uma história boa, uma fofoquinha, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se curtiram, deixa o likezão. Se não são inscritos ou inscritas ainda no canal, se inscrevam pra mais fofocas do mundo do Magic the Gathering. E ainda tem muito vídeo aí. Abril não acabou. Apesar de termos falhado em alguns dias, não consegui postar vídeo, mas ainda temos as seis dias pela frente. Então, ainda tem bastante conteúdo pra vocês. Agora em abril, não deixem de interagir, deixar os comentários, deixar o likezinho, que isso me ajuda muito, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu!